Boa tarde, está meio alto o microfone, é uma impressão minha, só um pouquinho. Bom, nós vamos, eu e o meu amigo André, estamos aqui, para falar um pouquinho sobre o espaço Robô de Campos, que é um espaço que está tendo aqui no evento, em que a gente está realizando algumas oficinas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o que nós fazemos e o porquê que a gente está nesse espaço especificamente. Bom, meu nome é Josemar, Josemar do Nascimento, sou de Cascavel, no Paraná, trabalho lá como professor, sou pedagogo de formação, trabalho com formação de professores no uso de tecnologias educacionais e também com robótica educativa já há um bom tempo. Durante o dia tenho uma startup na área de sistema de ensino em robótica educativa e à noite eu sou professor no curso de pedagogia de uma faculdade lá de Cascavel. André, se apresente aí para nós. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu sou professor lá em Fortaleza e Ceará e eu abri uma startup chamada Robótica Sustentável, onde a gente leva inovação para a educação e trabalha com materiais reciclados e lixo eletrônico. Esses materiais que a gente utiliza, a gente cria uma metodologia unindo o Make e o Steam e a gente transforma a educação divertida, com uma aprendizagem criativa e faz com que a gente crie personalidade dentro dos projetos e a aprendizagem seja ligada a projetos. Por exemplo, o Dino Clayton, que é o nosso mascote, que é esse rapaz aqui, que vos fala aqui também, ele está aqui. Ele é um dinossauro robótico de papelão que tem o princípio básico de chamar a atenção e possibilitar que as pessoas possam reciclar e reutilizar esses materiais para fins educacionais e diversão também. Então, a gente está aqui na Robótica Campus, vou até comentar um pouco já, aqui fazendo oficinas e mostrando para as pessoas como a gente pode realmente aproveitar esses materiais e transformar, possibilitar brincadeiras divertidas que tenham cunho educativo e transformar a percepção deles sobre esses materiais. Bom, o meu amigo André só esqueceu de falar do que ele é formado. Eu sempre me esqueço, eu sou formado em Biologia, eu sou licenciado em Ciências Biológicas e esse trabalho foi fruto do que eu aprendi, o que a pessoa pode pensar assim, André, como é que você aprendeu robótica? Pergunto, acho que devem perguntar para ti sobre pedagogia também. No meu caso, geralmente eu não falo da minha formação, eu esqueço realmente, é proposital, mas é porque eu acredito muito que a formação tem que ter os seus méritos de educação, mas eu quero ser conhecido pelo meu projeto. Mas aí eu sou formado em Licenciatura em Ciências Biológicas e aí eu aprendi a parte de Programação e Robótica no meu doutorado. Então eu fiz mestrado em Ecologia e Doutorado, estou terminando o doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, onde eu trabalhava com programação, era uma coisa altamente estranha. Eu não falo, geralmente eu nem cito isso, eu trabalhava com Big Data, eram várias informações relacionadas a espécies biológicas e eu pegava aquele monte de dados e trabalhava com análise estatística e usava tudo linguagem em C. E acabou que isso que é totalmente adverso se transformou nisso, que hoje é robótica sustentável. Exato. A minha cutucada nele para falar a formação dele é justamente para trazer uma experiência de um biólogo e um pedagogo que trabalham robótica com um público de, no meu caso, Ensino Fundamental 1. Trabalhei 11 anos na Secretaria Municipal de Cascavel, trabalhando com robótica com crianças de educação infantil, pré 2, ao quinto ano do Ensino Fundamental. E a gente usa a robótica como uma das ferramentas para trabalhar os conceitos da eletrônica e de vários outros projetos. A gente utiliza várias ferramentas. Eu estou dando algumas oficinas aqui especificamente de alguns dos materiais. Conheci o André por acaso. Nós fomos para o mesmo evento em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no ano passado. E aí, desde então, eu já participava da campus previamente. E aí eu falei para o André, vamos lá, André, vamos participar. E aí a gente trouxe ele para cá agora. E ele já tem participado em Brasília, já deu uma pontinha em São Paulo também, com esse projeto dele, que eu acho muito bacana. E justamente essa referência de professores que estão na escola pública, que fazem um trabalho diferenciado com os recursos que ele tem à sua disposição. No caso especificamente dele, o que ele tinha era papel, papelão, motor, lixo reciclável, lixo eletrônico, era isso que ele tinha à disposição. No meu caso, a gente começou o projeto de robótica com Arduino, com comprar material eletrônico, com um material mais aberto. E aí depois a gente foi restringindo para o público que a gente tinha, que era o ensino fundamental 1, que tem algumas características bem peculiares, diferente do fundamental 2 e o médio. Numa escola, por exemplo, de fundi 1, eu tenho uma limitação com um tipo de ferramenta que eu posso levar para essas crianças. Eu não posso levar lá um ferro de solda para a criança da educação infantil trabalhar. Então, o público me levou a escolher um material mais apropriado para a faixa etária em que a gente trabalhava. Então, quando a gente optou por alguns dos materiais que a gente usa no nosso projeto lá, foi justamente para trazer materiais que fossem compatíveis com o nosso público, com as crianças que a gente atende. E o trabalho do André, ele é complementar a isso. Quando a gente chega lá no quinto ano do fundamental, em que a gente está trabalhando com crianças um pouco maiores, aí a gente parte para a eletrônica, para a robótica aberta, ou robótica livre, que a gente chama. Ou até mesmo a meta-reciclagem, que é mais especificamente o trabalho principal que o André faz. Se vocês forem no espaço da Robotic Campus, amanhã, na parte da manhã, a gente vai ter uma oficina comigo, a partir das 10h30. Eu e um colega meu lá de Cascavel também, que trabalha com esse projeto. Hoje ele não esteve por aqui, porque está lá em Curitiba ganhando um prêmio do nosso projeto lá. E hoje à noite ele chega e amanhã a gente toca uma oficina que a gente começa com kits parecido com esse que a gente estava trabalhando na oficina de hoje. E a gente integra esses kits com materiais diversos. Por exemplo, amanhã a gente vai construir os Minions com marmita de usopor. A gente vai usar marmita de usopor, tinta, material que também pode ser reciclado, reciclado e depois pode ser reciclável ao pós-finalizar o trabalho. A gente vai estar trabalhando com esses materiais diversos, integrados a um kit específico. E o André na parte da tarde, a partir das três e meia, vai estar trabalhando com a robótica sustentável, com a parte de eletrônica, vai estar com os motorzinhos soldando lá com a galera, com o motorzinho tirado de drive de CD-ROM. Vai estar fazendo uma atividade bem interessante. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre como funciona essa atividade específica que ele vai estar trabalhando com a gente amanhã. E assim, gente, além de complementar também como é que vai ser a atividade, vou falar também que é a possibilidade de fazer esse projeto onde você quiser. Isso é muito importante porque às vezes a gente não percebe a importância do projeto e que ele pode ser replicado. Isso daqui começou, até esqueci de comentar, começou na escola pública Dom Helder Câmara, que é lá em Fortaleza. E isso sobressaiu. Foi para outras instituições, outras escolas. Hoje a gente está em escolas particulares. Isso aqui possibilitou o professor acreditar naquilo que ele faz. E é importante, acho que essa mensagem eu queria também passar antes de começar a falar das oficinas, que os professores têm que acreditar. Pode ser qualquer coisa que você venha a fazer. Acredite nesse projeto que você vai ter frutos do bom trabalho. E principalmente acreditar que aquilo pode ser replicado. Então, a robótica sustentável faz parte disso. E a oficina de amanhã faz com que a gente possibilite reutilizar esses resíduos. Então, a gente vai pegar... No caso, eu não consegui trazer as gravadoras, mas a gente pega aquelas gravadoras de CD, de computador. Essas gravadoras têm vários motores. Principais motores de passo, motores de DCs. Esses motorezinhos vocês podem utilizar à vontade. E a gente tem a possibilidade de reutilizar eles dentro do escopo da robótica. Quem puder ir lá nos visitar, a gente tem vários projetos com eletrônica básica e materiais reciclados. E a gente tem, não sei se tem uma foto, não tem não, nenhuma, não é minha? Tem uma muito bonita da gente, que é da robótica sustentável. Principalmente quando você pega as crianças e trabalha pegando o papelão. É muito importante isso. Às vezes a gente despreza muito todo tipo de material que não é utilizado comercialmente. E é esse material que faz com que o projeto cresça, ele possa ser feito a qualquer momento. A criança, ela pode se divertir, ela pode aprender a qualquer momento. E isso sem custo nenhum. Que isso é um dos dilemas atuais que a gente tem, que é o quê? Como educar melhor sem gastar mais, né? Porque hoje a gente tem que crescer, ter uma nota melhor no PISA, tem que estar relacionado com a educação. E a gente tem uma cobrança de eficiência sem recurso. E isso caiu muito bem no que hoje a gente tem como cultura maker. Que é você trabalhar com pouco recurso e se desdobrar mil e fazer aquela atividade. A robótica sustentável tem muito dessa perspectiva do maker. E a gente faz disso. A gente pega alunos, pega crianças, corta papelão e transforma aquele papelão num carro, num brinquedo, numa diversão, em robótica, em um robô. Então, essa é a transformação que a robótica sustentável faz. E a gente faz isso nas oficinas. Amanhã a gente vai estar com duas oficinas. Uma que é o do balão, que a gente já fez hoje. A gente vai replicar amanhã. E a gente vai ter uma que é com o carro elétrico. Essa demora mais, mas ela é muito legal. Porque a gente pega motores de drive de DVD. A gente já dessoldou. Mas a gente amanhã vai soldar. Vai ter uma parte prática mesmo. Onde a gente vai unir mesmo aquela questão da eletricidade. A possibilidade é a possibilidade de você encaixar isso dentro do escopo da robótica. E a gente, o Josemar comentou que a gente pode fazer isso a partir do quinto ano. É verdade. Hoje a gente utiliza a parte elétrica dos carrinhos sustentáveis elétricos para o quinto ano. Mas a gente tem essas práticas makers. Que eu digo que é um projeto de robótica. Porque ele está muito relacionado aos conceitos de robótica. Que são projetos makers com materiais reciclados. Que tem princípios de robótica. Que é a mecânica, a eletrônica, a elétrica. E no terceiro item a programação. E a gente faz essas competências já para fundamentar o 1. Com maior facilidade. A gente já teve uma experiência com o primeiro a quinto ano. Onde a gente possibilitou essa imersão em robótica. Nesses dois princípios. De mecânica e eletrônica. Então a gente percebeu que isso vem ganhando força. E vem sendo uma demanda das pessoas. Buscar isso e possibilitar esse conhecimento. Acho que é... Sim. Então, essa questão do que mais dá para se trabalhar com a criança. Além da própria robótica. Do robô em si. Porque muita gente acha que robótica envolve somente construir robô. E tem muita coisa extra. Tem muita coisa extra que a robótica permite você trabalhar. E que não necessariamente é construir uma estrutura robótica. A gente começa com a parte de kits especificamente. Que é um dos materiais que a gente trabalha nas oficinas aqui. A gente trabalha a construção de estruturas. Que depois podem ou não ser programadas ou automatizadas. Mas a partir do momento que o aluno constrói algo com as próprias mãos. Isso vale com papelão. Vale com circuitos em papel. A gente trabalha também algumas coisas com circuitos elétricos. Usando papel e grafite. Lápis. LED. Pilha de computador. Tem várias formas de você trabalhar os conceitos básicos. Que são pré-requisitos para que ele entre na robótica em si. Sem necessariamente gastar muito dinheiro com isso. Desfortunas com isso, né? Um detalhe... Alô? Oi? Um detalhe é que isso que o Josemar falou é muito importante. Hoje a gente tem escolas em Fortaleza que eles ensinam Arduino. Ele não ensina robótica. Ele ensina Arduino. Mas ele ensina Arduino e ele ensina a placa. Isso é um déficit educacional grande. Hoje o que a gente prega como educação, ela tem que ser completa. E ela tem que dar possibilidades à pessoa crescer e ela possibilitar evoluir. E às vezes não. A pessoa só quer ensinar aquilo dali. E a gente percebe muito bem quem está preparado ou não. Essa questão sobre estrutura é muito importante. Tem gente que não consegue, por exemplo, fazer um robô funcionar porque não tem estrutura. Não sabe fazer um parâmetro de centro de massa e relacionar isso com os motores. Não sabe calcular, por exemplo, o peso relacionado a um servomotor. Então, ele pensa, não, o servomotor aguenta qualquer coisa. Não, não aguenta qualquer coisa. Então, assim, são questões estruturais relacionadas a uma gama fora da robótica. É estrutura, ciência. Por que é que dá um curto-circuito? Então, tem gente que está aprendendo robótica e não sabe o fundamento de uma pilha. E aí, explode. Por que é que explode? Então, a gente começa... O STEAM vem muito para isso. É por isso que a gente mexe muito com essas duas metodologias educacionais. Make e STEAM. A gente mexe muito com essa interdisciplinaridade. E eu acredito muito que o trabalho do Josemar vem fazendo também mexe com isso. Porque puxa muito desse conhecimento e essa possibilidade do aluno imaginar e crescer e transformar o que ele tiver ao redor no que ele quer. E aí, como robótico, como robô, ou como estrutura autônoma, uma máquina, alguma coisa que ele queira solucionar. E aí, ele vai resolver problemas baseados naquilo que ele já tem conhecimento geral. Exato. Essa questão da estrutura é bem interessante. Quando a gente começou o nosso projeto de robótica lá em Cascavel, a gente plantou um piloto. E aí, a gente colocava as crianças na escola. E a primeira erro que eu cometi no projeto foi comprar um monte de kit de Arduino. Comprei LED, comprei tudo. Falei, Tiago, usa lá na escola. Era o meu companheiro de batalha. A gente criou toda a estrutura do projeto juntos. E aí, eu falei para o Tiago, ó, Tiago, tem esse monte de material aqui. Veja o que dá para você usar na escola. Ele levou para a escola, na segunda semana tinham queimado metade dos LEDs, os motores não davam mais funcionando, a placa tinha queimado as entradas. Por quê? Porque não tinha se trabalhado os pré-requisitos, o mínimo. Não tinha trabalhado os conceitos de eletricidade com os alunos. Aí, você ia fazer um carrinho, o aluno colocava a roda solta. Aí, o motor girava, a roda não funcionava. Porque a roda girava em falso. Ou ele tinha que fazer a roda boba do carro, aquela roda que não tem motor. Como é que ele faz a roda boba do carro, se ele não sabe como funciona uma roda boba? Um exemplo que eu uso muito é, como é que funciona a roda de trás do teu carro? O aluno não sabe fazer isso. Ele não sabe como ela funciona. Então, se você trabalhar esses conceitos estruturais de coisas do dia a dia do aluno, são essenciais para que ele possa depois entrar na robótica e conseguir finalmente produzir alguma coisa relacionada. E aí, entra a robótica, entra a automação, automação residencial, automação predial, automação de... Os alunos estavam comentando ali que eles tiveram que trabalhar com um projeto de automatização de uma caixa d'água. Então, é um processo de automação de uma cisterna, de uma caixa d'água. Controlar o fluxo de entrada e saída de água dessa caixa d'água e saber quantos litros tinha lá dentro. Tudo isso, se você trabalha, são conceitos que você pode trabalhar na robótica. E aí, no projeto de robótica. O projeto de robótica não é projeto que constrói robô. Ele é muito mais. Ele trabalha vários conceitos por trás. E a robótica, no nosso caso, do Fundamental 1, não é o objeto de estudo. Ela é a ferramenta, ela é o meio. Então, quando eu quero, por exemplo, trabalhar fração com os alunos. Puts, como é que eu vou trabalhar fração e usar robótica para isso? Aí, eu pego um sensor ultrassônico que calcula a distância. E aí, esse sensor calcula para mim, tem dois metros de objeto, quanto é um terço disso? Como é que eu faço esse controle? Como é que eu faço o carrinho parar quando ele estiver a 20 centímetros da parede? Distância. Como é que funciona o ultrassom em si? Como é que ele dispara um som e recebe de volta? Quanto tempo leva isso? Qual a velocidade do som? Então, tem tantos outros conceitos que estão lá no currículo, que estão lá na base nacional comum, que estão lá nos parâmetros curriculares das disciplinas que estão sendo trabalhados ali naquele espaço. E a robótica é só meio. É só forma como eu consigo chegar naquele aluno. Porque, às vezes, aquele aluno não aprende o conceito porque a aula é chata para ele. Ele não consegue fazer, ele não consegue aprender no quadro. Ele precisa construir algo que faça aquilo que dê sentido para ele. E essa é uma das falhas que a gente tem na maior parte dos sistemas de ensino que a gente tem hoje. Ele trata a robótica, trata essa ferramenta robótica como um objeto de estudo na escola. Então, eu tenho lá a aula de robótica na escola. E não é aula de robótica, é aula. Aula. Eu vou dar uma aula na escola e vou usar robótica para isso. Essa minha aula é de matemática, de língua portuguesa, de ciências, de história. Outro dia, eu peguei os meus alunos de pedagogia, mandei eles para a escola na educação infantil, trabalhar na educação física, lógica computacional, programação. Computação desplugada. No prézinho, pré 1, trabalhando com as crianças. Então, a gente tem várias formas de trabalhar o pensamento computacional, a robótica, usando em uma aula comum. Na aula de educação física, eles estavam trabalhando o pensamento computacional com os alunos. E o que falta, muitas vezes, para o professor é a intenção. Ele já faz aquela atividade. Ele já trabalha atividades de tabuleiro, por exemplo, com as crianças. Ele já trabalha atividades com o corpo da criança. E a robótica, só que ele não consegue fazer o link com aquele conteúdo que ele está trabalhando lá, com as habilidades necessárias para a robótica e para a computação, por exemplo. Então, falta a intenção nele de trabalhar a robótica, trabalhar o pensamento computacional. Isso é muito importante, até porque eu vou alertar a todos que, gente, esses recursos educacionais, principalmente em tecnologias, vêm existindo sempre. Por exemplo, o tablet era um deles. Eu uso esse exemplo como um alerta para todos. O tablet era a sensação do momento. Tinha tablet em faculdade, tablet no ensino fundamental, no médio, no infantil, se duvidar. Ah, a minha escola tem tablet. A diferença é essa. Escola com tablet, escola sem tablet. Gente, o tablet acabou. Está lá. Você tem várias escolas com tablets encaixotados, não utilizados. Sabe por quê? Era uma metodologia legal? Era. Mas ela foi levada ao tradicional. Ela foi levada como, ah, eu vou usar o tablet. Às vezes, nem o professor estava preparado para usar o tablet. Ele não sabia. Ele se enganchava tanto que ele largava aqui dali e voltava para o pincel. E não é... O problema não está ali. O problema está no... Na maneira de se fazer. Utilizar essa ferramenta não como uma coisa profissional. Não uma coisa como, ah, agora a gente vai ter a tradição de ter aula de robótica. Não. Essa interdisciplinaridade, ela é fundamental. Ela é um objeto de prática da base real. É a gente aplicando a base de forma aplicada. Mostrando que, ó, eu estou pegando um recurso... Um recurso... Oi, oi? Estou pegando... Eu estou pegando um recurso tecnológico e fazendo com que ele seja um instrumento para um aprendizado diferenciado, real. Ele está vendo... Agora, ele não vai ser só um consumidor de tecnologia. A gente tem que parar de ser consumidor e, agora, ser donos da tecnologia. Porque... Porque... E aí eu falo muito disso sobre a educação do futuro e profissional do futuro. Daqui a... Claro, aqui no Brasil vai ser... Vai demorar um pouco mais. Mas, daqui a 10, 20 anos, para países desenvolvidos, vai ter empregos que vão acabar. Por quê? Porque não precisa. Ah, mas e aí? Todo mundo vai ficar desempregado? Não. Todo mundo vai agora trabalhar com tecnologia. Mas, para você trabalhar com tecnologia, você tem que entender. Você não pode ser só consumidor. Você tem que entender. Quando você é um... Quando você entende, você é um melhor consumidor. E você consegue aproveitar ao máximo aquela tecnologia. Então, hoje, é fundamental que essa educação tecnológica, ela esteja nas escolas. Mas, ela não pode ir como tradicional. Ela tem que ir com esse diferencial. Isso é uma possibilidade de transformação na educação muito importante. E ela precisa ser repassada. Porque a gente ainda continua com a educação 1.0. Sendo que, hoje, o futuro está em 4.0. Exato. E essa... Esse link da tecnologia com a educação, com a indústria... Você falou da questão dos empregos, por exemplo. Eu pego a minha região lá. Tem um novo frigorífico que está sendo construído em uma cidade próxima, a minha lá, que vai trabalhar com um abate de porcos. Ele tem 70% menos funcionário do que o frigorífico do lado. Todos os processos de abate vão ser todos automatizados. Não envolve mais a ação humana lá no processo. É máquina. O porquinho entra vivo por uma porta. É um humano que toca esse porco para entrar lá. E, depois, dali para dentro, todo o processo sai lá. A carne cortada do outro lado, embalada, sem nenhuma ação humana no processo. A ação humana está na programação das máquinas, na manutenção das máquinas, e no uso das máquinas, na operação das máquinas. Mas não mais no processo manual, não no serviço braçal, não lá naquele trabalho que ele tem que ficar lá com a faca, cortando o pedaço do porco, e aí sai cada pedaço de um tamanho diferente. Sai cada... Sai com as falhas humanas no processo. E aí a máquina trabalha, corta toda com o mesmo peso, todos começam as medidas. Então, tudo isso tem uma característica e um ganho para a produção e um ganho para a tecnologia em si. A tecnologia está ali substituindo o homem num processo em que a tecnologia pode fazer melhor do que o homem. Tem muita coisa que a tecnologia não vai poder fazer melhor do que o homem. Ainda vai depender do homem para fazer alguns processos. E é aí que a gente tem que se especializar para a gente estar atuando nessas coisas. em que a gente se torne insubstituível pela máquina. A gente tem que fazer melhor do que ela. E para a gente fazer melhor do que ela, meu amigo, tem que aprender a usar ela e entender como ela funciona. Sem entender como a máquina funciona, como a tecnologia funciona, a gente não consegue. Ok? Então, essa é uma das coisas que a gente tem procurado trabalhar nas oficinas e palestras. Esses conceitos básicos, dar essa apropriação para o participante ou para quem está lá participando das atividades, de que ele conheça um pouquinho mais sobre aquela tecnologia, de como ela é construída. E só para deixar uma palhinha do que a gente pode trabalhar, vejam que a robótica, como ferramenta educacional, ela transcende só a tecnologia. A gente trabalha de forma com grupos. Então, pode ser pares ou uma equipe de quatro pessoas. Isso é muito importante. Quando a gente está trabalhando com seres humanos, a gente precisa dessa inteligência emocional. Aí a gente vai falar do que está bombando no momento, que o pessoal chama de soft skills, e os hard skills, que são competências que hoje é o que vai ser para o profissional do futuro. E como é que a gente alcança isso? Com robótica também. Então, a robótica, sabendo ser utilizada, ela pode chegar nesse processo de inteligência emocional. E essa inteligência emocional vai ser difícil a inteligência artificial chegar nela. porque é uma questão biológica, não é uma questão computacional. Então, se a gente quer se diferenciar e a gente quer levar isso, a gente leva isso como ferramenta através da robótica, através da tecnologia, através da formação de equipe, superação de problemas, entre outros. E isso a gente leva muito nas oficinas. Então, você vai ver que a gente, não é porque a gente está sendo um professor que está deixando o aluno errar porque a gente quer. Não, o erro faz parte do processo. E ele tem que entender isso. Às vezes a gente pega, né, Josemar, a gente tem alunos que chegam para a gente, tio, faz isso. E aí ele olha para você com aquele olhar de piedade e diz assim, por favor, faz isso para mim. E a gente tem que se segurar e dizer assim, não, você vai fazer, você vai conseguir. porque é uma superação emocional dele e faz parte para ele. E por mais que isso faça com que a gente queira ajudar, a gente faz com que ele ganhe autonomia. E isso é autonomia. É possibilitar ele realmente superar aquele desafio. É ele ser protagonista e pegar aquele projeto e dizer, olha, eu construí, é meu. Isso é muito importante. E a gente leva isso muito nas oficinas. Eu venho fazendo isso, batendo em várias escolas, de que hoje o aluno, ele chega, ele fica muito feliz quando ele pega um projeto nosso, que é da Robótica Sustentável, e ele diz assim, tio, eu vou poder levar para casa. Eu disse, vai, vai poder levar para casa. Aí ele, nossa, eu nunca levei um projeto para casa. Um projeto dele, né? Isso assim é gratificante, é surreal. Faz com que você realmente se entregue nesse projeto. e faz com que ele, a partir dali, se interesse cada vez mais. E isso a gente leva nas nossas oficinas. A gente não leva só Robótica, a gente leva transformação. É isso. Então, fica o convite para vocês, para participar com a gente das atividades lá do espaço Robótica Campus. O espaço Makerspace, que está do lado também, tem bastante atividade mão na massa, dentro da metodologia da aprendizagem criativa, né, Felipe? Metodologia da aprendizagem criativa, sempre presente em todos os nossos projetos. E fica o convite para todos, aguardamos vocês por lá. E se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer. para as oficinas, tem uma idade mínima que as crianças podem participar? São crianças de todas as idades? Como funciona? Algumas oficinas, elas pedem que, se a criança for muito pequena, esteja acompanhada do pai. Por exemplo, a oficina de solda, não tem como sem o pai estar junto. A gente nem vai deixar a criança soldar sem o pai estar junto, né? O pai tem que estar acompanhando o processo. Então, é nesses casos, nessas oficinas, sim. Mas a maior parte das oficinas, ela é aberta para todas as idades, não tem restrição, como algumas a gente faz atividades mão na massa que não envolvem o uso de ferramentas cortantes. Essas atividades, exceto a tesourinha, que a maior parte das crianças já está acostumada a utilizar, são atividades que as crianças não têm restrição de idade, não. Em algumas oficinas, hoje, a gente viu que tinha crianças pequenas e algumas só tinha adulto. Mas é mais por um perfil de quem chegou para sentar na hora da oficina. Não é porque tinha restrição de idade na oficina, não. Tá bom? Eu ia comentar isso. Tem projetos que a gente substitui essas ferramentas. Por exemplo, o solda, quando a gente quer trabalhar com criança, a gente já deixa pronto, já deixa ele pré-montado. Então, ele só vai montar algumas coisas. E aí, ele possibilita fazer essa oficina de carrinho elétrico. Nesse caso, aqui na campus, nessa campus, a gente não tem essa possibilidade. A gente vai trabalhar com solda. Então, se for uma criança, pede pelo menos o acompanhamento do pai presente dentro da oficina. Agora, tem uma que é a do balãozinho, que eu vou repetir amanhã também. A gente já trocou até a cola quente. Hoje, a gente substitui pela fita, fita gomada e resolve muito bem. Então, não há restrições. Só quando precisar o instrutor vai avisar. O pai precisa acompanhar. Só isso. Mas, está aberto o espaço lá. Tá bom? Mais alguma perguntinha? Não? Se precisar falar com a gente, pessoal, nós estamos lá no espaço da Robô de Campos até domingo. A minha última oficina é domingo. Acaba às 3 da tarde. Então, até domingo, 3 da tarde, eu estou por aí. Vou fechar a oficina, sair correndo, pegar a mala e ir para o aeroporto, porque o meu voo é às 16h30. Vai ser corrido. mas estamos aí até domingo. O André também, domingo até meio-dia, né, André? Até meio-dia ele está por aí. E se precisar falar com a gente, é só procurar a gente nas redes sociais. José Mar do Nascimento e André Cardoso. Tá bom? Só procurar no Facebook lá. Normalmente, a gente aparece entre os três primeiros. Normalmente. Enquanto procura o nome. O dele é mais comum, o meu é mais fácil. José Mar do Nascimento, é só procurar lá. E, na dúvida, é só procurar no site da Campus também. Tem os nossos dados lá, o nome, a cidade. Fica mais fácil de encontrar nas redes sociais como um todo. Tá bom? Robótica sustentável no Insta e no Face também, você acha lá. Então, é só nos procurar aí que vocês podem estar tirando as dúvidas à distância com a gente também. Tá bom? A gente sempre compartilha muito do que a gente faz porque a gente quer que mais professores façam. Eu faço parte de uma rede nacional de professores chamada Rede Conectando Saberes. É uma rede nacional que conecta professores que tem boas práticas no Brasil todo. Hoje, a gente está em 60 municípios, são mais de 500 professores. Se vocês tiverem interesse, procurem conectandosaberes.org Vocês vão encontrar a gente lá, conectandosaberes.org que vocês podem estar procurando a gente e participando da rede. Inclusive, a gente está com um chamado aberto para práticas inovadoras de professores lá porque a gente quer conectar mais professores a nível Brasil. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa rede, fiquem à vontade. Essa é uma rede bem grande. A gente tem professores aqui de Goiânia, inclusive. Tem aqui de Aparecida de Goiânia, tem aqui da região, tem de Brasília. Tem praticamente todos os estados tem um núcleo da rede e em alguns estados mais de um. Lá no Paraná, a gente está em cinco núcleos espalhados pelo estado. Então, estamos se infestando de professores que estão fazendo coisas diferentes nas escolas. E a ideia é trocar experiências entre os professores. A gente organiza encontros presenciais de todos esses professores. Agora, daqui a três semanas, a gente vai estar em São Paulo num evento com 600 professores reunidos dessa rede. Então, a gente vai estar trocando experiências lá num fim de semana num hotel top de linha lá no Rio de Janeiro. Vai ser bem bacana. E a gente vai estar trocando experiências num final de semana lá e a gente procura organizar momentos de troca de experiências. Então, o núcleo aqui de Goiânia, eu sei que organiza também encontros semanais ou mensais para trocar experiências com bons professores que estão fazendo a diferença na escola em todas as áreas. Não só na área de tecnologia. Não precisa ser um cara que trabalha com robótica para fazer parte da Conectando Saberes. Qualquer professor pode fazer parte. Desde que esteja fazendo algo que faça sentido e significado na vida dos seus alunos, será muito bem-vindo a fazer parte da rede. Fica o convite para todos aí, procurem pela gente, façam parte da rede também. Está bom? Estamos à disposição, precisando, é só nos procurar. Obrigadão. Obrigada.